Música 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 Maravilha 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 estar aqui Prazer enorme Queria desde já Agradecer Falar muito Queria agradecer A Cesário Leone No baixo Cesário É uma das lendas Vivas da música Popular Brasileira e baiana Uma honra Tê-lo aqui Tocando Na bateria Robinson Cunha Também Super baterista Querido amigo Bruno Mangabeira No sax Isso aí Também grande Música Eu já queria Eu queria agradecer O pessoal do som O pessoal da Tele Bahia DDI DDD Marcos Mendes Marcos Mendes Marcos Mendes que é um tema que eu compus sobre amizade. Então, os amigos me receberam quando eu estava meio gripado, lá no Capão, e enquanto eu me recuperava, eu compus essa música. Eu queria fazer a próxima música aqui, que é uma espécie de aporte ao universo que é o sertão brasileiro, aqui no Nordeste. Então, vamos lá. Amém. 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 Amém.